Se os teus filhos, as tuas filhas, o Senhor que sabe, Deus, do que precisam, do que almejam, dos sonhos, dos projetos, dos planos do coração de cada um de nós. E nós estamos aqui pedindo em nome de Jesus Cristo, que o Senhor possa atender a cada petição. Pela fé, Deus, nós nos encontramos no monte Gerizim, Pai, o monte da santa bênção, onde o Senhor proferiu através de Josué as doze bênçãos sobre o teu povo, Deus, e mostrou a eles o que já havia sido conquistado. Por isso, Pai, nós queremos pedir a tua direção para esta campanha, que o Senhor possa, Deus, nos abençoar. Deus, nós precisamos do teu olhar misericordioso, da tua mão forte e estendida. Pai, nós agradecemos por tudo que o Senhor já tem feito, e sabemos que muito mais o Senhor fará. Por isso, entregamos em tuas mãos a nossa campanha, pedindo o teu olhar sobre nossas vidas. Amém. Glória a Deus. A paz do Senhor para os irmãos que estão na igreja, os irmãos que estão em casa. Hoje o pastor está entrando mais cedo aqui, então vamos procurar chegar mais cedo. Vamos abrir em 1 Samuel 16, para uma leitura da palavra de Deus. 1 Samuel 16, versículo 11. Olha como é forte essa leitura. 1 Samuel 16, versículo 11. Uma palavra muito conhecida, diz assim, disse mais Samuel a Jessé, acabaram-se os jovens? Nesse momento já havia passado todos os filhos de Jessé na presença de Samuel. E aí ele pergunta, acabaram-se os jovens? Porque cada um que passava, Deus dizia, não é esse. Esse eu já rejeitei. Disse ainda, falta o menor. E eis que apacenta as ovelhas. Diz, disse, pois Samuel a Jessé, envia e manda-os chamar. Porquanto não nos assentaremos em roda da mesa, até que ele venha aqui. Eita glória. Quero trazer uma palavra hoje, falando que, mesmo que todos te esqueçam, Deus manda te chamar. Nós vivemos hoje uma realidade, que às vezes nos sentimos esquecidos. No meio da família, no meio que trabalhamos, né? Sabe aquele dia do seu aniversário, que chega meio-dia e você fala, ninguém me deu os parabéns. Ninguém falou nada pra mim. Aí a mulher fala, nem meu marido. Às vezes o marido está reservando um buquê de flores, como o pastor Chico Chaga já fez. Vai entregar no final da tarde, só pra deixar aquela expectativa. Mas você está com a impressão que foi esquecida, esquecida. Às vezes você vê uma festa, e fulaninha está fazendo uma festa. Minha colega de escola, foi minha professora, foi minha aluna, minha irmã, minha prima, minha amiga. Mas o convite não chega. Aí você fala, vale, eu pensei que eu era mais importante pra essa pessoa aí. Me esqueceu. Como é que pode? Você faz alguma prova, algum concurso, é aprovado. Ninguém dá uns parabéns, me esqueceram. Até os filhos, às vezes, esquecem as mães. Mas o que é que Deus disse? Ainda que teu pai e tua mãe te abandonem, eu não te abandonarei. Ele está dizendo, ainda que todos se esqueçam de você, eu não me esquecerei. A palavra de Deus vai dizer que Deus tem na palma das suas mãos os nossos nomes. Se bota na palma da mão é pra não esquecer. Quem foi que já saiu de casa escrito na mão? Pra mim não é... Aí todo mundo aqui, né? Pra mim não esquecer. Ah, já vou escrever aqui, porque aqui não tem perigo, aqui esquecer. Pois é, por isso que a Bíblia fala, isso é uma expressão figurativa. Não é que Deus vai escrever seu nome, ele não precisa. Ele é onisciente, onipresente, onipotente. Mas essa expressão figurativa é isso que Deus tem na palma de sua mão, seu nome escrito, dizendo, Deus não te esquecerá. E a Bíblia trabalha muito com figura de linguagem. E nessa passagem aqui, irmãos, aconteceu aqui algo que eu gosto... Já preguei tanto sobre essa passagem, mas tem algo que eu gosto de lembrar. É que Davi era o rejeitado. Nós estivemos lá no campo de Boaz, no parque dos pastores. E lá nós vimos aonde ele viveu. Adriano até disse assim, mas pastor, como é que pode Davi viver no meio dessas pedras? No meio desse vale, era ali que ele vivia. Israel é pedra e vale. Mas por que que ele vivia tão longe da casa do seu pai? Porque ele não era aceito lá. Ele era filho de uma prostituta grega. O Jessé e o costume judaico manda até nos dias de hoje que o homem que tiver um filho do sexo masculino fora do casamento tem que criar ele dentro da sua casa com a sua esposa. Eu creio que isso aí tem vários motivos. Primeiro porque Israel valoriza muitos guerreiros. E depois para o homem não errar mais. Ele não vai ter mais como esconder da sua esposa o adultério, a traição. Então ele tem que criar dentro de casa. Assim foi com Jefté que Giliard criou dentro de casa. Só que Davi não foi aceito porque Jessé tinha sete filhos. E dos sete filhos de Jessé, Jessé tinha três filhos que faziam parte do exército de saúde, do exército de Israel, que era Eliabe, Abinadab e Samar. E esses não queriam negócio com Davi. Não queriam e não aceitaram Davi ser ungido rei. Porque quando o profeta Samuel mandou chamar e disse, vamos ficar em pé até ele chegar, ficou todo mundo em pé. Porque ele não era só um profeta, ele era juiz, era sacerdote, ele era uma grande autoridade em Israel. Então em respeito a ele ficaram. Mas tão logo ele derramou o azeite na cabeça de Davi e disse, tu és o novo rei de Israel e foi embora. Eles devem ter dito, esse velho está gagal, Davi rei. Foi que você já viu isso? E não valorizaram. A gente pode ver isso no capítulo 17, quando Davi chega lá no local da guerra com os filhos de Deus. Ele diz, o que você vem fazer aqui rapaz, volta, vai cuidar das ovelhas do meu pai. Para eles, Davi continuava o pastor, mas para Deus Davi já era rei. Então há momentos na vida que nós passamos por esse processo. A gente saber que somos algo, saber de nós, é como você. Eu sei que meu coração é bom, que meu coração não deseja mal, mas tem alguém que pensa que você deseja. Tem alguém que pensa que você é inimigo e você é amigo. Tem alguém que te trata mal, mesmo você orando por essa pessoa. Mas por quê? Porque ela não tem a consciência que Deus tem. Por isso que Deus disse para Samuel na casa de Jessé. Esse aí eu já o rejeitei quando ele olhou para Eliabe. Eliabe era um rapaz alto, bonito. O primogênito. Como na cultura de Israel, o primogênito é sempre mais valorizado. Ele pensou que era ele. E ele disse, não, esse aí eu já rejeitei. Aí ele disse, Samuel, você vê a aparência, mas eu vejo o coração. Deus vê o que está dentro de cada um de nós. É por isso que às vezes somos esquecidos por alguma coisa. E nós temos pessoas aqui que estão vendo e já vão, em outros horários vão ver essa mensagem. Que vai lembrar, é verdade, eu fui esquecido nisso, mas era, aos meus olhos, uma coisa muito importante. Mas depois Deus me deu algo muito mais importante. É o famoso presente do consolo. É aquela mãe que leva um filho na casa da vizinha e lá o filho se ingraça do brinquedo do filho da vizinha. Carrinho feio. A mãe, não meu filho, não pegue não, que é dele. Vamos para casa, o bichinho vem chorando. A primeira oportunidade que ela tem, compra um muito melhor que aquele e dá para o filho dela. É assim que Deus trabalha. Esses sentimentos que nós temos dentro de nós, eles vêm de Deus. Nós somos a imagem e a semelhança de Deus. Sentimento de sempre que ele dá o melhor para seu filho. Quantas vezes você deixa de comprar para você, para comprar para o filho, para a filha? Quantas vezes a mãe vai para a rua, chega lá no atacadão das malhas, vou comprar um vestido para mim, em Pucuto, Santa Ceia, domingo. Quando chega lá, vem um vestidinho que é a cara da filha dela. Ah, essa aqui é a cara da Bia. Eu vou levar, a Bia vai ficar linda nesse vestidinho. Deixa de comprar para ela e compra para a filha. Não é assim não, Gilberto. É desse jeito. Deus não precisa deixar de fazer para ele, porque é o dono da prata e do ouro, de tudo que existe. Mas ele sabe o que você deseja no seu coração. Vamos voltar para o campo de Boaz. Qual era o desejo de Davi? O Icê, Samuel. Davi limpava o lixo da casa do seu pai, não sei se uma vez ou duas vezes por semana, mas limpava. Quando ele disse, o Senhor me tirou de trás da malhada, de trás do monturo, ele estava falando do lixo que ele limpava da casa do seu pai. Com sete irmãos lá, ninguém limpava o lixo, era ele que tinha que limpar e voltar para pastorear as ovelhas. Mas naquele dia o chamado não foi para limpar lixo, não. Naquele dia foi para comandar Israel. E aí Davi deve ter pensado, como eu queria estar lá na casa de papai para ver Samuel. Ele ouvia falar de Samuel, Samuel era um homem importante, mais falado do que o próprio Saul. Porque Samuel era juiz, sacerdote e profeta. E Davi era um jovem temente a Deus, ele louvava a Deus. A Bíblia diz que ele era segundo o coração de Deus, então ele queria conhecer o homem de Deus. Porque naquele tempo Israel, para falar com Deus, tinha que falar com o profeta, não falava direto com Deus. Então ele disse, quem sabe eu poderia falar com Deus através do profeta, mas naquele dia mandaram ele para o campo. Fica lá Davi, não precisa ser vindo não. Ou seja, na mente do seu pai, da esposa dele e dos filhos dele, dos irmãos por parte do pai de Davi. Ele não estava no meio dos escolhidos, ou pelo menos dos avaliados. Ele não era o escolhido, não seria avaliado. Ele seria o improvável escolhido. É isso que Deus faz nas nossas vidas. Deus tem feito isso ao longo do tempo e a gente às vezes nem se apercebe disso. Deus tem nos colocado em pontos estratégicos da vida para mostrar que ele é Deus. Porque Deus, ele se revela nas pequenas coisas, nas mínimas coisas, nos pequenos detalhes. Às vezes você está arrumando o quarto do seu filho e diz, vou botar isso aqui porque ele gosta. Vou botar esse pacotinho de bolacha aqui, pode ser que ele sinta fome de madrugada para ele comer. Deus faz assim também. Ele supra as nossas necessidades nos mínimos detalhes. E sabe por que isso? Porque o amor dele é extraordinário. O que foi aqui amor que você está olhando? Talvez não. Mas eu queria hoje encerrar essa palavra. Porque eu tenho que ir ali resolver um negócio, mas volto antes de terminar, se Deus quiser. Eu queria encerrar essa palavra dizendo para quem nos escuta aqui. De uma coisa você pode ter certeza. Deus não te esqueceu nem te esquecerá. Não tem nada que você possa fazer para que ele te ame mais. E nada que você possa fazer para que ele deixe de te amar. A palavra de Deus vai dizer em Romanos 8, que ninguém pode nos separar do amor de Deus. E a palavra cita muitas coisas. Nem a altura, nem a profundidade, nem os demônios. Nada nesse mundo pode nos separar do amor de Deus. Só nós temos o livre arbítrio de escolhermos se queremos ou não caminhar com o nosso Deus. Olha o que é que Deus dá a nós humanos. O direito de escolher se nós queremos ser dele. Isso é algo tremendo, irmãos. Algo maravilhoso. É pena que muitas pessoas não assumem a paternidade de Deus. Não assumem. Eu vejo tanta gente brigando na justiça para ser reconhecido como filho. Ah, meu pai teve um namoro com a minha mãe, eu nasci. Sou registrado como filho de mãe solteira. Mas eu vou entrar na justiça para que ele me reconheça como filho dele. Minha calma. Muito mais importante do que isso é ser filho de Deus. Você tem esse direito também. Mas é ser filho de Deus. Mas muita gente não quer. Não quer essa certidão de nascimento. E essa certidão vem manchada e assinada com o sangue precioso do unigênito filho de Deus. O Senhor Jesus Cristo. Quando nós aceitamos a paternidade de Deus. Nós estamos debaixo da sua santa e poderosa cobertura. Isso é que é verdade. Então vamos chamar um louvor agora. Cadê Thaís? Thaís, venha louvar. Venha trazer um louvor. Glórias a Deus. E vamos continuar com o nosso pocil de Jacó. Para a glória do nome santo de Jesus. Aleluia.